Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Um líder constrói uma carreira, exerce uma boa liderança, se torna símbolo de inspiração para muitos e é lembrado por suas ações altruístas. A convidada de hoje utiliza seus conhecimentos e experiências para dar esperança à realização dos sonhos de mais pessoas. O Líder Piauí de hoje traz para você a história de uma professora e empresária que conquistou o Piauí. Ela que nasceu em Piracuruca, é filha de pai comerciante e dona de casa. Veio cedo a Teresina para estudar, casou-se e tem um filho. Maria do Socorro Escócio de Cerqueira é formada em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Piauí. Pós-graduada em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, em docência do Ensino Superior pela UESP e também pós-graduada em Gestão de Pessoas. Socorro Cerqueira é uma das primeiras empresárias da área de recursos humanos em Teresina, trabalhando na área há mais de 16 anos. Atua como professora substituta da Universidade Federal do Piauí, é sócia da empresa Múltipla e presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Piauí. Além disso, trabalha com projetos sociais e é presidente e fundadora da Fundação Educarem, uma instituição que trabalha com jovens em situação de vulnerabilidade. E é com a Socorro Cerqueira que eu converso agora. Prazer, Socorro, ter você aqui com a gente no nosso Líder Piauí. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sou grata. Gratidão é nossa. Você sabe que você tem uma história comigo. Verdade. Então, a Socorro participou da minha formação também, enquanto profissional, enquanto acadêmico. Então, nós tivemos aí uma história juntos. Como é que a Socorro era lá na cidade de Piracuru? Que era uma criança feliz, levada, brincava muito. O que a Socorro gostava de fazer? Eu sou filha mais velha, né? Então, o filho mais velho, né? Sou a filha mais velha, tenho mais três irmãos. E desde pequena, meu pai sempre assumia esse papel de irmã mais velha. Então, assim, eu sempre fui aquela criança não muito convencional, né? Então, eu sempre defendi minhas ideias. Tive pais que me deram essa oportunidade de eu ter opinião, de eu ser uma pessoa autônoma. Então, desde cedo, eu me lembro que com 10 anos de idade, entre 10 e 12 anos exatamente, eu ia resolver coisas pro meu pai, eu ia na cidade vizinha Piripiri e conseguia fazer mandados. E isso me deu uma certa autonomia. Eu sempre fui essa criança não muito convencional. O que você está chamando de criança convencional? Aquela criancinha calma, que não questiona, que não fala. Eu sempre fui aquele que eu questionava. E nessa época já se desenhava, então, a líder? A líder de Socorro. Sim, sim. É assim, tem várias histórias interessantes. Eu me lembro que eu era capitã do time de vôlei. E eu tinha uma irmã, minha irmã mais nova, né? E eu era assim, eu jogava bem, né? Era capitã do time e minha irmã não tinha a mesma minha performance no vôlei, né? E eu dizia, a menina, olha, não dá pra tua irmã, a Luciana, não dá pra entrar. Por sinal, depois ela se tornou até educadora física. E eu nem lembrava dessa história, ela que um dia desse me lembrou. E eu disse, não, é o seguinte, vocês me querem no time? Pois minha irmã tem que estar junto, entendeu? E tem que ser no banco de reserva. Então, assim, eu sempre... Por isso que eu te falei que não era uma pessoa convencional, né? Sem dúvida. Não sei se essa atitude era muito correta, mas eu estava defendendo minha irmã. Sem dúvida. E já estava ali mostrando a firmeza de uma líder, né? Sim. Você acha que você foi também, talvez, uma inspiradora pra sua irmã? Eu tenho uma relação muito boa com os meus irmãos, né? A gente... Um dos nossos... O meu pai faleceu já há alguns anos. E a gente... Um dos nossos irmãos era muito jovem. E eles sempre me ouviram, até pra que a gente desse esse... Se unisse, a gente tenha... Assim, não sei se eu isso posso falar. Mas eu sou cuidadora da minha mãe. Então, isso pra mim, Mazulo, foi um grande aprendizado, né? Eu sei cuidadora da minha mãe. Sim. Porque isso tem sido pedagógico e isso tem feito eu também ensinar muitas coisas aos meus irmãos, né? Eu acho que a gente acaba influenciando quando a gente trabalha com amor. A gente vai influenciando as outras pessoas porque a gente acredita naquilo. Em determinadas posturas, em determinados comportamentos. Sem dúvida. E é importante isso que ele tá falando, né? De repente, alguém que tá nos assistindo nesse momento está também tendo essa oportunidade de cuidar do pai e da mãe. E olhar com essa visão pedagógica que você falou é fundamental. Sim. Por quê? Porque o cuidador, ele tem muitas fases, né? Sim. Ele tem as fases, até porque a gente quer que o outro tenha as respostas. E a gente tem como referencial o pai como jovem. Só que o pai, ele envelhece. Então, assim, a gente tem... Ele nunca deixará de ser seu pai. Ele não... A hierarquia, ela permanece, né? A hierarquia, ele merece sua referência. No entanto, ele já não tem uma disposição física que você tem por você ser mais jovem. Sim. Então, isso você tem que ter claro. E ele é um sujeito que merece ser respeitado. Sim, claro. Que merece ser respeitado. Como é que foi a tua vinda de Piracuruca pra cá. Mas daqui a pouquinho, vou só chamar aqui o nosso patrocinador Intermed. Estar com saúde o tempo todo é o que todos queremos. Para trabalhar. Para produzir. Para divertir. Para viver. O Intermed sabe disso e oferece a melhor solução e plano de saúde empresarial. Com carência zero para grupos a partir de 30 pessoas. Intermed Empresarial. Colaboradores cheios de saúde. O tempo todo. Socorro, e essa tua chegada aqui em Teresina, vindo de Piracuruca, se deu como e quais foram os desafios que você encontrou? Eu, quando vim, eu estudava em escola pública lá na minha cidade e vim aqui estudar no Colégio das Irmãs, né? Já foi uma mudança completa, praticamente. Sim, uma mudança cultural. Eu vivia no seio familiar, né? Aquela cultura familiar. Sim. E fui, primeiramente, morar com parentes. Depois, eu fui morar em pensionato, porque ainda não tinha idade. Um ano depois, eu já com 17 anos, eu já estava morando com minha irmã em uma casa. Mas, assim, esse período, para mim, foi um período de transformação que a gente, a fase de 15 a 16 anos, você está numa adolescência, você está na sua forma, criando uma identidade. E eu pensava que o mundo era o que eu vivia lá na Piracuruca, né? Sim. Você acaba se restringindo àquele mundo. E eu cheguei aqui, fui estudar num colégio que era uma referência, o Colégio das Irmãs, e tive muitos desafios. Eu me lembro que, no meio do semestre, uma das irmãs, a Irmã Graça, chegou para mim e disse, olha, moça, será que não seria pertinente você, você está tendo dificuldades, não seria interessante você repetir e tal? Eu digo, não, ainda não terminou o ano. Então, assim, tem coisas que a gente lembra, e eu passei nesse ano, né? Você tomou aquilo como desafio, talvez? Sim, e aí eu me lembro, eu indo para estudar com os meus professores em outros bairros. Então, assim, por quê? Porque lá na cidade eu não via química, eu não tinha visto física, muito da matemática, tipo, como a matemática mais... O professor falava assim, na sétima vocês viram isso, e eu, meu Deus, mamãe, mande o livro da sétima, mande o livro da oitava. Por quê? Porque eu tive de fazer o ano e ficar olhando o que era do ano anterior para me poder conseguir acompanhar e ter êxito. Para mim foi uma grande aprendizada, até porque fui vivendo um mundo bem diferente do que era uma cidade do interior. Perfeito. Socorro, nós temos um quadro aqui no nosso programa chamado Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX. Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. Você conhece muito bem essa ferramenta de avaliação, você que... Eu fiz coach, né? Você fez coach, então já conhece muito bem. O objetivo da Roda da Vida é que nós possamos aqui proporcionar aos nossos convidados, que ele possa ter um panorama da própria vida, né? Sim. Você, como já sabe, já conhece a ferramenta. E também ajudar o nosso telespectador, quem está de casa, olhar um pouquinho aí, através da Roda da Vida, a possibilidade de também encontrar caminhos para melhorar ainda mais. Sim. Eu vou pedir a você, nós vamos para o intervalo comercial, enquanto a gente vai para o intervalo, você preenche um pouquinho a tua Roda da Vida aí, dando notas, para a gente poder didaticamente mostrar para o nosso telespectador como é que funciona a ferramenta, tá certo? Mas é rápido, nós vamos já já para o intervalo, voltamos em seguida.